Eu sou uma pessoa única, mano, se você tiver desfazes calças, se inscreva no canal, ative o sininho E se você tem um sonho, mano, seja o que for, vou ganhar de tacar mais aquele editado Porque um dia vai chegar o dia, porque tem aquele editado, mano Nada pra Deus é impossível, quando você tá lutando, tá acreditando, tá persistindo Sem precisar passar por cima de ninguém Você é o bichão mesmo, hein, doido Eu gosto de passar a motivação e sempre agradecer a Deus Porque eu sou um boneco sonhador, simples, gosto de motivar todo mundo que tem um sonho E é isso aí, rapaziada Chegar de enrolação, porque hoje eu vou lançar o som muito foda DJ Odila Pois é, dois com os MC Cadu, Tuto, Gabi MC E MC Lemos, GP e MC Dena Mano, eu queria saber por que essa música não está em alta Porque é Pois é, dois, mano Olha o time, tá ligado? Cê é louco Bora pro react foda Daquele jeitão Começando, hein E aí, Odila Novamente daquele jeitão Que nós tá ligado Pesadão Escuta Traquei pesadão Fumando um arrecer Tocando o Odila no som da nave E acho que o cara encosta, quero emmenagem Brota e se gosta, cola na grade Mais grito do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o PayPal Maloqueira está com as patias para a pau Fora o fiapa, ventuxa, bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A siliconada, trajado, baseadão Fazendo salseira, revoada dos irmãos Rope de perversa e não cola, cê vacilou Tudo bem, conhece, pás Nos bico pensa até que cê pás Entre sempre e saio, sempre aprendendo com os fotos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom, anda sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra te assustar, tu viu os maloca Confia, pica, cabalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra te assustar, tu viu os maloca Confia, pica, cabalona no giro Agora nós tá de esportivo O que era porque eu vim girar O tempo passa, muda a fata Se nós já cansou de chorar Vou forgar em todos os lados Deixa o foguete furrar Os menor tá avançado Chutando onde passa E a linda pede contato Cê batido no comando Que tinha na Rádio No giro louco de um malandro Aventura se emanou Vai seguir nossos planos Calculando no PayPal Com dólar na baluta No palácio Isso tá normal Hoje nos traz de amor bonito Pois é, quem diria Nós tamo rico Peixão Um camarote do vitri Taste 20k de puta e whisky Tava jogando cara Jogando pra cima Põe a sua roupa Pegou o decreto e come gata Fala no ouvido Safa Não Oh 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 Pois é, acompanha aí que agora o feed O que bate o estado Viu os maloca com o fiap Pica com a balona no giro Agora nós tá de esportivo Tranquilinho Novi conta numa beira Nós é midi elas dos Mas tem umas que odeia Sei que é foda de aceitar O menor de Panameira Numa douto pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira O menor parte Tipo jet com a camisa do timão Na face, score em red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Na cena nós tá feroz Faz sacota e cava o cheque Não aceita facilitar Quer viver a minha vida Jogado na favela Ninguém dava nada Dois anos depois Tô de novo e na gira Interesseira Não passa perna e malandro Falando que é o trampo Mas já te vi na escana Se jogou Viu nós por aí O disfarce na régua Picada de quebra De na vizera Tu chapa o peão Mas não vai ver Nós conta mais moeda Nem correr pela quebra Com troco pra pegar o busão Hoje no esporte Tô bem mais confortável E na luta do dia a dia Nós se aprimorou Quem torceu contra Eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar Quando ver mais um Que o neguinho lançou É que nós tá Bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé E agora É nós que enforga Cantando nota Dias de glória Pois é Acompanha aí que agora o feed Pra chustar do Viu os maloca com fia Pica cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora o feed Pra chustar do Viu os maloca com fia Pica cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Cheiroso nos trajes Tocando essa auge Toda zona noite As cachorra late No alto falante Ouvindo uma louqueiragem Muito ouro no babante No giro na cidade Nos trajes mais bonito Noi fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os bico enrustido Se incomoda com a poche Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progresso ativado A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumei lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ice Tu tá apagou Noi vai atracar bonito Do jeito que noi Queria ser perdão Pra quem tirou Vai ver noi brilhando Tipo estrela Agora a inveja sofre Ao ver o bonde bigode Com Deus e no cacassorte Vou dar um giro na norte Pra ver qual o esquema No back exala Qualidade subiu pra cabeça Bater o carrinho de pipoca Nas ideias sem leme É lema Pois é Pois é Pois é Comédia volta de ré Quero de braço e fumar um Na favela com meus irmãos É normal os invejoso Invejar só que é bom É comum essas bandidas Querem aproximação Pois é Pois é Pois é Tô geloso Elegar Didiota pela tira Reluzente no maciço Elas molha a calcinha Milhão na minha conta Sem a moto pela pista Embaçando na dos fardes Pois é Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do Viu os maloca Com fiapica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do Viu os maloca Com fiapica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pesado que nem a primeira TV Tá ligado Pois é mano Tá é isso porque Sempre assim quando Os caras lança a primeira música Tipo fica em alta Tá ligado fica mais foda Aí quando lançador está ligado aí tipo Não fica tá ligado que nem a um mano Porque a um tipo Cara representou tá ligado A dois ficou da hora tipo a batida Mas tipo tranquilo entenda Mas eu preferir mais a um tá ligado não é criticando entendeu porque vai ter pessoas que vai criticar a vontade porque eu tô reagindo a música vou falar o que eu achei da música da primeira para a segunda e da segunda para a primeira entendeu eu achei que tipo a primeira teve mais sabe aquela batida mais tá ligado elevada diferenciada porque a dois teve mais tipo mano aqui só o que representou só foi o cadu tá ligado porque o cadu tipo ele puxou o bonde mano e é isso aí rapaziadinha pois é dois se você gostou já curte e comenta se inscreva no canal e se você tem um ser mano seja o que for nunca desistir apenas começa acredita porque um dia vai chegar o dia não dá para dois impossível quando você tá lutando acredita não sei precisava eu sou uma marca eu não parou tá ligado é isso aí rapaziadinha mais um é que o moleque mais foda de são paulo pois é dois já foi a um a dois aqui foi a três a quatro assim tamo junto é nóis é nóis tem um pano tô no meu corte tô fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada para ninguém você não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô